No PSD, quero que o país saiba, não temos problemas existenciais, não temos cismas ideológicas, não nos interessam discussões estéreis de esquerdas e direitas, de linhas verdes ou de linhas vermelhas. A nossa orientação é simples, o cidadão, a pessoa, e não nos confundam nem confundam os portugueses. Nós não somos nem seremos socialistas moderados. Ou dito de outro modo, somos e seremos moderados, mas não somos nem seremos socialistas. E é por sermos moderados que também não somos nem populistas nem ultraliberais. E muito menos nos associaremos algum dia a qualquer política xenófoba ou racista. Comigo e com o PSD, antes quebrar que torcer, jamais abdicarei dos princípios da social-democracia e da essência do nosso programa eleitoral para governar a qualquer custo. Acreditem, se algum dia for confrontado com a violação dos nossos princípios e valores, para formar ou para suportar um governo, o partido pode decidir o que quiser. Mas eu não serei o líder desse governo. Obrigado. 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 Obrigado.